Poesia é Da Hora Poéticos, as nossas dicas culturais, separei três aqui, um evento de rua, uma feira mística e um teatro, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre eles, e pra fechar, como a gente sempre fecha daquele jeitinho todo especial, poesia neles, poesia nelas, eu tenho o texto da nossa querida Nani Dias de Itaim Paulista, salve Nani, é nóis, tamo junto, mana. Vou fechar o boletim poesia da hora com o texto de Nani Dias. Bora de abraços poéticos, então? Vamos deixar aquela vibe boa aí, espalhar essa vibe boa neste domingão, dia 11 de setembro. Um salve, um forte abraço aí pra Eliana de Castela e o Mané Café do Acre. Salve, salve, poetas do Tietê, tamo junto e misturado. Eliana Potiguara, Saquarema, Rio de Janeiro, é nóis. Paulo Otanabe, Zona Leste, salve, salve, Paulo. Coletivo Poesia da Hora, tudo junto e misturado, valeu, tamo junto. Dani Dias e Família, salve, salve, Itaim Paulista, valeu, quebrada, tamo junto. Lilian Rocha, Rio de Janeiro não, Rio Grande do Sul, Lilian Rocha, Rio Grande do Sul, salve, salve, grande poeta, maravilhosa. Almério Barbosa, é Almério, tamo junto. Cotia tá na sintonia aí, Gilberto Cruz. Romeiga Pereira, Família, Itapevi. Clarice do Jardim Guarani, maravilhosa. Beijo, tamo junto. Bora de dicas culturais, então, Gilberto? Separei uma aqui, que, inclusive, já tá rolando desde as 10 da manhã e vai estender aí até as 20 horas. Eu tô falando do Cultura e Arte na Rua, que tá rolando em Osasco, Gilberto Cruz. Na Praça Ilha do Marajó, no Iap. Vai rolar uma discotecagem com o Herto Moraes. Vai rolar gastronomia, artesanato, várias intervenções artísticas. Então, se passa, se tiver de bobeira, cola em Osasco, que esse evento vai bombar, vai ser muito louco. Segunda dica de hoje, Gilberto Cruz. É uma feira mística que tá rolando hoje também lá na Avenida Paulista. Das 10 da manhã, já começou, até as 20 horas também. No Clube Homes, pertinho do Betrô Brigadeiro. Então, pra quem curte aí toda essa parada mística, segmento esotérico, holístico, gastronomia e mais umas paradas aí. Feira mística na Avenida Paulista, 735 Clube Homes, beleza? E a última dica pra gente encerrar aqui as dicas culturales deste domingão, dia 11 de setembro. Eu vou falar dessa peça, Gilberto Cruz, uma peça de teatro no dia 17 do 9, às 19 horas. Vai ser a peça Vestir o Pai. Vestir o Pai é uma peça gratuita, só chegar junto. Vai rolar na Casa de Cultura Butantã. É uma traje comédia. E quem vai fazer lá essa peça é o pessoal da Companhia Eira Nembeira. Eira Nembeira. Fica atento aí às redes sociais, tá falando direitinho lá o endereço, Casa de Cultura Butantã. É só chegar junto e assistir a peça também, beleza? Dicas culturais ok, abraços poéticos ok. Agora a gente vai mandar aquela letra de Gilberto Cruz. Aquela letra daquela mana sensacional, que é a Nani Dias, bicho. Nani Dias de Itaim Paulista. A Nani Gilberto, ela trabalha com diversos tipos de artes visuais aí, tatu, quadros, desenhos, literatura, artes cênicas. Eu tive a sorte de conhecê-la no sarau que teve aqui em Arujá, no sarau da garagem cultural. Então ela colou lá com vários artistas aí de Itaquá, de Itaim, Pau, Manute, uma galera de Arujá também. E eu tive essa honra de conhecer essa mulher incrível. É uma mulher múltipla, poética, né, de arte periférica. Ela tava pesquisando até um pouquinho lá sobre a vida dela, pai. Eu vi que ela fundou o seu primeiro ateliê aos 18 anos, mano, no Grajaú. E aí aos 20 ela fundou também, junto com outro mano, a Galeria Muzica no Itaim Paulista. É uma mulher de luta, é uma guerreira, é uma mulher que eu admiro. Pô, Nani, gratidão aí, viu, pelo texto que você mandou, pra que seja partilhado aqui no Boletim Poesia da Hora, programa Meu Caro Amigo. Valeu para a confiança, peço licença pra ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Em Frangalhos ficou, pobre Flaminguinho. Não foi ao monte, não viu Lomúrias, não cantou, não beijou, não dançou. Não, não, Flaminguinho, não, 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 não. Venha, faça o que todos estão fazendo. Coma lama, coma lama, coma lama. Engula, Flamingo, mesmo que seu coração flameje por liberdade, fique. Seu lugar não é na libertinagem, você não é selvagem, você não tem lugar, você não tem lar. Obedeça. Siga o fluxo, siga o fluxo, siga o fluxo. Ferve de ódio frenético, já não reconhece sua face fleumática. Sonha com a figura fictícia de liberdade. Vive uma farsa. Obedeça. Não furnique, não fale, não faça isso, não faça aquilo. Não fique feliz, não seja feliz. Permaneça preso a amarras frouxas. Veja seus fundamentos falhos. Siga suas convicções fuleiras. Figura de fracasso. Pobre, 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 Flamenguinho. Fragmenta sua frustração num bar. Tenta afindar seu fracasso inútil, infeliz, fantoche. Forjado em ferro e farsas, em sua mente florescem cactos. Afunda-se agora em sua anedonia. Tudo que tem é sua posse faceira, elegante e Flamengo. Posse essa, tão fuleira. Continue sempre nessa falácia, pobre, 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 Flamenguinho. É, Gilberto Cruz, esse é o texto da nossa querida Nani Dias, Flamingos Fúteis. Essa mulher é incrível, bicho. Vamos procurar aí nas redes sociais Nani Dias, fortalecer as suas artes. Ela é uma mulher múltipla, ela é uma mulher incrível. Vamos fortalecer a arte dos nossos independentes, beleza? É, Gilberto Cruz, chegou ao fim. Boletim Poesia da Hora. A gente se encontra na próxima da próxima. Valeu aí pra todo mundo que ouviu, forte abraço. Fui!